Irmãos, nós vamos agora continuar nossa jornada numa novela, mais um capítulo dessa novela patriarcal da Bíblia, e eu tô achando muito divertido preparar esses sermões, assim, tem hora que eu choro, tem hora que eu fico rindo, coisa de novela, né gente? E a gente teve uma experiência aí essa semana que uma irmã, uma visitante do nosso site lá do canal do YouTube, né? Colocou um comentário lá num dos vídeos nossos, porque eu falei que era uma novela, falou assim, irmão, que profano, você tá chamando a Bíblia de novela, pensou só na novela da Globo. Gente, novela é um estilo literário, ok? Antes da Globo existir, já existia novela, é importante mencionar. A novela, gente, é um estilo literário que está entre o conto e o romance, entre o conto e o romance, é um estilo literário, então não se assuste, eu não quis falar novela no sentido globalístico do termo, ok? Então abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 27. Nós vamos continuar aí acompanhando a saga da relação entre Jacó e Esaú, e hoje acho que a coisa é um pouco mais intensa do que do último domingo. Pra mim me pareceu muito mais dramático. Mas vamos lá, né? Gênesis capítulo 27, verso 1. Gente, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou com você em alguns versículos na medida que a gente for conversando, mas pra você sentir o clima da novela, nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 13. Vou pegar esse bloco aqui como um trecho-chave e depois a gente vai navegando em outros versículos dentro da trama aí. Quando Isaac já estava idoso, Gênesis 27, verso 1. Quando Isaac já estava idoso e seus olhos estavam fracos, de maneira que não conseguia enxergar, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. E ele respondeu, estou aqui. E disse-lhe o pai, já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Portanto, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, vai para o campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes de morrer. Rebeca estava escutando quando Isaac falou com Esaú, seu filho, e então, quando Esaú saiu do campo, ou ao campo, para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi teu pai falar para teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz, naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e me traga de lá cabras, dois bons cabritos, entre as cabras, dois bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, do jeito que ele gosta. Depois, leva ao teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Porém, Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe, mas meu irmão Esaú é peludo e eu sou liso, e se o meu pai me apalpar, serei como enganador, seus olhos, assim trarei maldição sobre mim, não bênção. Mas sua mãe respondeu, meu filho, caia sobre mim essa maldição, somente obedece a minha voz e traze-os para mim. Vamos orar. Peça a Deus aí graça sobre o pregador, peça graça também sobre sua vida para que a voz de Deus alcança o seu coração e ele fale conosco. Pai, nós precisamos da tua ajuda porque o Senhor sabe que nós somos falíveis, somos fracos. A nossa linguagem não é adequada, o jeito que a gente fala não é certo. Não é a melhor maneira de comunicar coisas tão ricas e tão profundas como essas que estão descritas aqui na tua palavra. É uma grande responsabilidade, Deus. Por isso nós pedimos a tua ajuda. Pedimos a tua ajuda também porque ouvir a tua palavra é algo maravilhoso demais. E nem sempre nós conseguimos acompanhar a grandeza das coisas que o Senhor nos revela na tua palavra. Por isso nós precisamos da tua ajuda. Abre a nossa compreensão. Não apenas a compreensão intelectual, Deus, mas abre o nosso coração para te conhecer mais. Abre a nossa existência para que possamos lançar a nossa vida em confiança irrestrita. Aquilo que o Senhor nos revela na tua palavra. Esse é o antigo livro da aliança. O livro que o Senhor deu ao teu povo Israel, de onde o Senhor fez emergir o nosso Salvador e de onde ele descende. Então que o Senhor nos ilumine e nos ajude a entender o nosso Cristo e a grande história da salvação a partir do que a tua palavra diz. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Vou dar um contexto aqui. Você se lembra que no último domingo nós falávamos aqui sobre como Exaú, o irmão gêmeo de Jacó, desprezou a sua primogenitura. E ele deixou bem claro isso quando trocou um bom punhado de carne vermelha com lentilhas e trocou essa iguaria que ele apreciava muito. Claro, Jacó se aproveitou do momento de fraqueza e de fome do seu irmão Exaú e oportunizou isso para que finalmente pudesse vender ou pelo menos Jacó adquirir a primogenitura do seu irmão por meio de uma manobra nada honesta. Muita gente saiu com raiva de Jacó aqui do último culto. Entretanto, nós sabemos como Deus, e nós vimos isso, Deus de forma maravilhosa e misteriosa está de alguma maneira elegendo Jacó ao invés de Exaú para, por meio dele, dar continuidade a esse grande projeto da semente. Nós já vimos isso aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho, o primeiro evangelho dizendo que um dia o Senhor faria duas linhagens na história. Uma linhagem era da mulher ou uma semente era da mulher e a outra semente ou a outra linhagem ou descendência seria da serpente e que essas duas linhagens viveriam em permanente conflito. A linguagem de Gênesis é que a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas que sob a semente da mulher repousava a promessa de que ela, esse descendente ou essa descendência esmagaria a cabeça da serpente. Bom, é por isso que o Antigo Testamento entende tantas genealogias, falávamos sobre isso, porque essas genealogias servem como registro no documento da aliança, que é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, como documento do pacto para os israelitas lembrarem que Deus os elegeu para uma tarefa específica e essa tarefa era principalmente eles serem incubadora, uma incubadora daquele que seria ungido de Deus, o rebento de Jessé, aquele que seria o filho de Abraão, segundo Isaac, que Deus emergiria entre os filhos de Israel para cumprir promessas messiânicas por ele levar a bênção de Abraão a todas as famílias da terra e nós estamos aqui hoje justamente por isso. A igreja cristã está reunida aqui hoje, irmãos, porque nós somos, por mais que a gente às vezes não tenha consciência disso, mas nós somos inevitavelmente o cumprimento de uma promessa milenar que Deus fez com o patriarca Abraão e despejou o cumprimento dessa promessa ao mundo por meio de Jesus. Isso é extraordinário. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que tem gente aqui de todas as etnias, povos, línguas, origens, raças reunidos ao redor do filho de Abraão, que é Jesus Cristo, de quem ele descende fisicamente e por meio de quem Deus expandiu essa promessa e a cumpriu e tem cumprido até os confins da terra. Então observe, Isaú despreza essa bênção, essa primogenitura e, claro, fruto daquele oráculo em que Deus mesmo diz para Isaac, ou melhor, diz para Rebeca, existem duas nações no teu ventre, mas é necessário que o menor seja servido pelo maior ou o maior sirva o menor. E ali a gente vê uma ironia, porque a ordem era o primogênito ter primazia, mas Deus inverte a lógica e o filho mais novo, apesar de gêmeo, saiu por último, acaba assumindo o protagonismo dessa história. Entretanto, o drama da primogenitura de Isaú e a disputa com Jacó e a promessa de Deus não acaba naquele evento, ele continua. É o que nós lemos agora, pelo menos um trecho disso. Bom, nesse íntere do capítulo 25 até o 27, que é o texto que nós lemos hoje, muita coisa acontece. Eu vou só fazer um breve panorama aqui. Gente, a terra onde Abraão habitou ali próximo de Maquipelar, na verdade um pouco para fora desse território, Isaac também habitou nessa região e agora Jacó e Isaú, é um poço na região um pouco mais para o norte do sul de Israel, um pouco mais para o norte, uma região bem desértica, um lugar chamado Be'er La'ai Roi. Diz o texto, lá em Gênesis 26, verso 1, que sobreveio uma grande fome nessa região. Isaac se sentiu pressionado por causa disso a se deslocar um pouco mais para o sul e ele vai para uma cidade chamada Gerar, que é basicamente a capital, o grande centro da terra dos filisteus, ou a filistina, ou a filisteia. E é lá, exatamente lá, que Isaac conhece um rei, Abimelec, rei filisteu. E ele conversa, faz alguns tratados com ele, ele autoriza que Isaac se estabeleça na região e Isaac prospera muito, prospera abundantemente. O que ele semeava ele colhia, ele abria poços e tinha água. E Deus estava com ele, de fato. E diz o texto em Gênesis 26, verso 24, que Deus aparece para Isaac e diz para ele, quase no tom de uma renovação das promessas dadas ao seu ancestral direto, Abraão, o seu pai. E ele diz, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, não temas porque eu estou contigo, te abençoarei, te multiplicarei e a tua semente, lembra? A gente está rastreando a semente, a tua semente por amor do meu servo Abraão. Então, Isaac edificou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço e esse lugar foi chamado Berseba. Pois então, esse é basicamente o cenário. Mas, de repente, abre um parênteses ainda no capítulo 26 e no verso 34 e 35 diz um detalhe sobre Esaú que é muito grave, muito grave. Lembre-se que até nesse momento Esaú já tinha vendido a sua primogenitura para Jacó. E diz aí no capítulo 26, verso 34 e 35 que Esaú tinha 40 anos e ele decidiu tomar duas mulheres. De quem? Das cananeias. Mulheres etéias. Judite, filho de Beeri, o eteu, e Bazemate, filho de Elom, o eteu. E eles foram, ou melhor, elas foram uma amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Curioso, você se lembra do esforço de Abraão enviando o seu servo, vocês lembram disso? Enviando o seu servo até na terra dos seus parentes, setecentos e poucos quilômetros de distância da terra de Canaã, em busca de uma mulher para o seu filho, entre os seus parentes? E agora Esaú está aqui normalmente, naturalmente, contraindo um casamento bigâmico com duas mulheres etéias, cananeias. Olha, parece que o desprezo de Esaú pela promessa, ou desprezo de Esaú pelos compromissos divinos com seus ancestrais, não era só no desprezo pela primogenitura. Ela se concretiza, inclusive, nesse casamento misto. E lembre-se, Abraão disse claramente, lá no capítulo 24, quando o seu servo saiu, não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus. Não tomarás. Então estava claro, pelo menos nessa altura, que Esaú se encontrava numa situação cada vez pior. Pior. Mas aí chegamos finalmente no nosso capítulo 27. Gente, veja que interessante. Isaac está velho, está cansado. Isaac já está com dificuldade de ver. O texto diz claramente isso aí no verso 1, capítulo 27, verso 1, que Isaac já estava idoso, seus olhos estavam fracos e ele já não conseguia enxergar. Gente, Isaac estava idoso, ele percebeu que a idade chegando, a morte também chegava naturalmente, ele tinha que planejar a próxima geração. Exatamente como seu pai fez com ele. E nessa preocupação, ele então decide finalmente abençoar o seu primogênito. Lembre-se, o seu primogênito já tinha perdido a primogenitura, agora tem que dar a bênção. E aí diz o texto que ele chama Esaú, no verso 1, o filho maior, o texto faz questão de destacar que ele é o filho mais velho. E diz aí no texto que esse filho mais velho chega próximo do pai, e o pai, meu filho vem cá e lhe eis-me aqui. E aí Isaac diz assim, olha, toma as armas, toma a sua aljava, o seu arco e faz um favor para mim. Faz aquela caça que só você sabe fazer. Vai lá e pega uma caça e faz aquele guisado, aquela arte culinária que você domina e agrada o seu pai. Nós vimos no domingo passado que Isaac tinha uma predileção por Esaú e Rebeca por Jacó. Mas Rebeca está sob uma promessa divina, de que Jacó seria o maior, apesar de ele ser um caçulã. Ele seria o primogênito na perspectiva de Deus, e não Esaú. Entretanto, Jacó, ou melhor, Isaac, continua nessa predileção. Uma predileção que era acompanhada de uma apreciação muito particular pelas caças do seu filho. Nós vimos aqui como ele apreciava essa vida aventureira de Esaú. Mas não apenas isso, ele também apreciava as suas habilidades gastronômicas. Gente, pensa, era um grupo de pastores, basicamente. Uma família de pastores. Comer carne de cordeiro, de cabrito, era meio ordinário, era meio comum. Era a comida de praticamente todo dia. Agora, uma carne de cervo, caçado na vida selvagem, era o prato exótico. Era o prato diferente. Agora, imagine isso. Para Isaac, aquilo era uma delícia. Então, o seu filho estava sempre associado a essa experiência gastronômica muito agradável. E diz o texto, que ele é insistente, e diz assim, olha, faz o seguinte, caça para mim alguma coisa, verso 4. Olha o detalhe, olha a linguagem do verso 4. Faz-me um guisado saboroso. Como eu gosto. Como eu gosto. Para que eu coma. Afim de que eu te abençoe. É curioso, porque alguns comentaristas vão dizer, será que a cegueira de Isaac, além de ser uma cegueira física, também não era uma cegueira espiritual? De perder o discernimento de que seu filho acabara de contrair matrimônio com duas mulheres cananeias? E que isso já era provavelmente uma evidência de que já não era assim bem, assim que a graça de Deus estava com o Esaú, mas ele ficou também, talvez, cego pelo estômago. Cego pelo estômago. E ele diz, vai lá, faz para mim esse guisado gostoso para que eu coma, afim de que eu te abençoe. Gente, um detalhe interessante, de novo, a palavra bênção, que a gente falou aqui já umas três vezes, nesse encontro nosso aqui sobre essa novela bíblica, é que a palavra bênção aparece 14 vezes, só nesse capítulo 27. Tem 14 ocorrências da palavra bênção e do verbo abençoar, as suas variantes. Nós temos aí 14 ocorrências. Eu fiz questão de abrir o texto hebraico e consultar cada uma das ocorrências. São 14 ocorrências, porque aqui o que está, o centro aqui desse texto é a bênção. A bênção sobre Esaú ou Jacó. Pois então, no verso 5 até o verso 3, acontece mais uma parte do drama. Qual é o drama? Rebeca. Rebeca está escutando essa conversa mole aí de Isaac com Esaú. E Rebeca escuta, e Rebeca tem um oráculo divino na sua cabeça. Ela tem a profecia. A profecia de que o menor que tinha que ser abençoado. E Rebeca, de maneira bem pragmática, nem um pouco ética, ok, pessoal, Rebeca escutou a conversa e diz que, enquanto Esaú saiu para caçar, conforme a ordem do seu pai, ela faz um plano. E ela chama quem? Jacó, obviamente. E ela, observe no verso 8, olha aí, no verso 8, observe o tom dessa matriarca. Rebeca, gente, humilde, lembra? Que saiu lá de Padamarã, serva, submissa, eu irei, lembra? A mulher está brava aqui. Olha o verso 8, olha o tom de ordem dela para Jacó. Jacó, dá ouvidos agora à minha voz, e naquilo que eu vou te mandar. Não tem discussão. É empoderada essa aqui, tá, gente? E aí ela vai e diz assim, duas nações, lembra? A promessa? Há duas nações no teu ventre. Ela está sob o eco da profecia. E aí ela vai e faz um plano. Ela chega com um plano desenhado para Jacó. E ela diz aí no verso 9, olha, faz o seguinte, vai lá para o rebanho, vai lá entre o meio das cabras e traz dois cabritos. Alguns estudiosos vão dizer que a escolha dos cabritos foi intencional, porque o cabrito, entre o cabrito e as cabras, o cabrito tem um gosto mais selvagem. Então daria uma enganada melhor, teria mais chance de enganar o patriarca. Então ela não foi boba aqui. Traz dois cabritos, daqueles mais, sabe, daqueles bons. O texto diz dos bons. Não sei se o bom é o que dá mais chifrada, mas traz dos bons. Eu farei um guisado saboroso, verso 9, para o teu pai, do jeito que ele gosta. Verso 10, leva ao teu pai para que, ao comer, ele possa finalmente te abençoar antes da sua morte. Claro que Jacó não é ingênuo a essa altura e Jacó levanta a seguinte objeção. Verso 11, tem um problema. O problema é que meu irmão é peludo. Ô gente, o pessoal fez uma piada interna aqui domingo passado, agora eu vou usar ela. O pessoal falou assim, quando aquele menino saiu peludo da barriga da mãe, o pessoal falou que era o Chubaca. Ô gente, vocês precisam levar a Bíblia mais a sério. Eu tive que usar a piada. mas é engraçado porque o tom do texto tem um tom de humor mesmo. Ele fala assim para mim, mãe, como assim? É óbvio que meu pai não vai me confundir com o Exaú. Meu irmão é peludo. E eu sou liso. E se meu pai me apalpar, olha a preocupação de Jacó no verso 12, e se meu pai me apalpar, eu serei como enganador aos seus olhos. E quer saber, ao invés de eu receber uma benção, eu vou receber uma maldição do meu pai. Verso 12. Rebeca já tinha também essa sua solução. Meu filho, vamos fazer o seguinte, que caia sobre mim essa maldição. Somente obedeça a minha voz e traze os cabritos para mim. Não tem discussão. Não é para discutir, menino. Sabe aquele tom assim de mãe? Não é para discutir. Vai lá e faz o que eu estou te mandando. E ele fez o que ela mandou. Gente, aí no verso 13 é interessante. No verso 14 em diante. Porque agora eu quero te convidar a olhar para o seguinte, vocês vão ver como se fosse uma novela mesmo. Sabe, você tem cena 1, cena 2, ato 1, ato 2. Então nós vamos ver aqui cinco atos. E o mais legal, o primeiro ato é basicamente Rebeca trabalhando para disfarçar Jacó. Ele tem que ter um figurino. Ok? E os quatro últimos atos, isso é legal demais, são os quatro, os quatro sentidos. Vai ter um teste da audição, do tato, do paladar e do olfato. Da visão, naturalmente, não vai ter porque ele era cego. Então nós vamos ver aqui cada um desses atos explorando um desses sentidos. É interessantíssima a estrutura do texto. E olha o que acontece aqui. No verso 14, diz que Jacó trouxe os cabritos para sua mãe Rebeca. E o texto é bem legal. Domingo passado eu falei sobre isso aqui, aquele uso do vave. E trouxe, e fez isso, que dá uma ideia de velocidade. Ok, gente? Dá uma ideia de velocidade. O pessoal chama isso na literatura de staccato. Tem na música também, para marcar um ritmo, que a coisa foi feita acelerada. E o texto é bem assim. Verso 14. Foi, tomou e levou o cabrito. Ele foi, a mãe falou brava, ele foi rapidinho. Foi, tomou e levou. Já chegou com o cabrito para a Rebeca. A Rebeca fez o guisado. E aí ela começou a construir o disfarce do rapaz. Colocou as melhores roupas de exaú em Jacó. Pegou a roupa do irmão mais velho. Imagina, ele viu essas roupas de festa dele. Colocou sobre o irmão. Cobriu Jacó com pele dos cabritos que ela tinha acabado de abater. Nas mãos e no pescoço principalmente. Lembra? Ele era liso, não era peludo. e deu um guisado saboroso na mão de Jacó. Bom, e aí lá vai Jacó, gente. Imagina a tensão nesse momento. Tem que dar certo o negócio. Não pode dar errado. E diz o texto, verso 18, que Jacó foi até o seu pai. E ele chamou o pai assim. Sabe quando você menina está pronta, está fingindo. É frase curta, é o nervosismo. Meu pai, verso 18, avi. Em hebraico está mais curto ainda, né? Avi. Gente, se você ver como Exaú, lá no versículo 31, chama o pai, é totalmente diferente. Quando Exaú chega, oi pai, tudo bem? Fiz aquele guisado gostoso, todo expansivo. Ele só fala assim, meu pai? E aí ele respondeu, estou aqui. Quem é você, meu filho? Lembra que ele é cego. Eu penso que nesse momento deu uma congelada, assim, né? Deu um frio na barriga. E Jacó disse a seu pai, eu sou Exaú, oh, que lã. Eu sou Exaú, teu primogênito. Fiz conforme me ordenaste. Agora levanta-te, senta-te e come da minha caça para que me abençoe. Gente, lembre-se que nesse ínterim, onde está Exaú? Caçando. Ele pode chegar a qualquer momento, ok? Ele pode chegar a qualquer momento. e Isaac perguntou ao seu filho, ué, como é que você achou essa caça tão rápido assim? Verso 20. E aí ele responde, olha, porque o Senhor, o teu Deus, me mandou a caça ao meu encontro. Olha. Olha o nível de blasfêmia. Ainda usou a fé do velho. eu acho que Deus, o Senhor todo poderoso, fez o bichinho aparecer, vai aparecer um servo na minha frente. Ele falou, esse negócio de milagre eu entendo, deve ser mesmo. Imagina que nessa altura ele já até acreditou. Totalmente forjado isso aqui, gente. Totalmente forjado. O Senhor mandou ao meu encontro. Você já viu isso? O servo vai lá, opa, me mata aqui. Totalmente, isso aqui é totalmente fake. Agora observe, o texto diz claramente que Jacó, ele mente. Jacó assume um personagem. Ele diz que é Exaú, ele assumiu essa identidade do irmão. O pai questiona, duvida. Lembre-se, esse primeiro ato aqui é o ato em que ele está preocupado em fazer um teste da audição. Quem é você? Quem é você que está falando comigo? E aí nós vamos para o próximo teste que é o teste do Tato, verso 21. Então Isaac diz a Jacó, disse a Jacó, aproxima-te para que te apalpe. Agora o teste do Tato, vamos ver se ele vai passar nessa. Na primeira ele passou, meio raspando, mas passou. Vamos ver no teste do Tato. E eu verifique se você é mesmo, Exaú, o meu filho. E Jacó se aproximou de seu pai, que o apalpou e disse, é, a voz é de Jacó. deve dar aquela tremida básica, né? Vou me ferrar. Mas as mãos são as mãos de Exaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas, como as de seu irmão Exaú, e ele o abençoou. Olha, observe, Jacó ainda não estava muito convencido do primeiro teste, então ele foi para o segundo. Pediu para que o filho se aproximasse, a voz era de Jacó, mas ele falou assim, mas deixa eu ver aqui, deixa eu acostar em você. Ele foi e viu o filho, era peludo igual o outro, falou, não, então pode ser ele mesmo. E aí ele foi para o próximo teste. Então ele já testou aí, né, a voz, já testou no Tato, e agora ele está indo para o paladar. Claro, né, gente? Claro. Verso 24, diz o texto aí que ele pergunta se ele é o filho dele mesmo, né, antes de experimentar o Guizá, ele fala assim, olha, tu és o meu filho Exaú mesmo? Sim, sou eu. Olha, verso 24, ele insiste. Nessa aposta, né, que é muito arriscada. Isaac, então, pede a caça. Verso 25, fala assim, traz-me a caça então do meu filho, comerei dela para que eu te abençoe. Tipo assim, vou encher a pança primeiro, saborear essa comidinha, depois que eu estiver tranquila, eu te dou a graça. Ele comeu, e o filho trouxe, né, Jacó trouxe também vinho, ele bebeu vinho, e diz aí no texto, no verso 26, que Isaac chega para Jacó, chando que era Exaú, e fala, meu filho, chega aqui, se aproxima, eu vou te dar um beijo, me beije também. E aí, ele vai para o último teste, o teste do olfato. Então, ele se aproxima, e diz o texto, que o pai o beijou, e que ele sente um aroma específico, um cheiro específico. Nós falávamos sobre isso aqui, né, no último encontro, que Exaú, ele era um homem dado às aventuras no campo. Jacó era o homem das ovelhas, era o homem que ficava nas tendas, cuidando das ovelhas, e Exaú era o homem que gostava das aventuras da vida no campo aberto. Ele gostava da caça, ele gostava de montar armadilha, ele gostava de colocar isca, de mirar, observar o comportamento da sua caça. Isso tinha uma série de habilidades exigidas aí. No outro caso, a ovelha está ali, é cômoda, fica na tenda, você vai engordando ela, leva no passo, traz de volta para a tenda, para o aprisco, depois você abate o animal facilmente, ele é fácil até de abater. Agora, caça dá trabalho, né? Caça dá trabalho. Mas, naturalmente, você sabe disso, quem lida com gados, ou com pecuária, você tem uma, se você usa aquela roupa, você tem cheiro disso, de esterco. Você tem cheiro de vida do aprisco, do curral. E quem tem a vida no campo? Olha, de acordo com o texto, quem tem a vida no campo, tem o cheiro do campo. Então, quando ele se aproxima, diz no verso 27, que Isaac, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse, olha, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Aqui tem um tom poético, belíssimo no texto. Inclusive, no original, tem um tom extremamente poético. É o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E aí, finalmente, no verso 28, a gente vê a bênção na íntegra, que deveria ser para Exaú e acaba indo para Jacó. Então, ok, você talvez, nessa altura, esteja se perguntando, nós vamos responder isso na medida que caminharmos para o final dessa mensagem, de que, como assim, Deus permite tanta manobreta e Deus usa uma pessoa assim, tão peçonhenta como Jacó, tão malandra como Jacó, que foi cúmplice da sua mãe num grande enredo para obter o benefício de Deus. Essa é uma pergunta importantíssima. Por quê? Porque Deus está escolhendo Jacó mesmo. E Deus quer fazer a promessa ter continuidade e a semente ser transmitida por esse sujeito. Esse sujeito que dá até raiva de ler. Porque a gente vai acompanhando a novela aqui, a gente começa a dar pena de Exaú. Porque Exaú está sendo enganado pela segunda vez. Gente, como eu brincava no domingo passado, o que Exaú fazia no campo com a sua caça, Jacó está fazendo com Exaú. É isso. Exaú está virando caça de Jacó. Ele cria o contexto, ele observa a caça, ele põe a isca e ele fisga. E é pela segunda vez. E olha a bênção de Isaac, o tamanho dessa bênção. Olha a grandeza. Em poucos versos, ele é grande por causa da densidade, da grandeza das promessas. Ele diz assim, verso 28, olha, então vou te abençoar agora. que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra e fartura de trigo e de vinho novo e que os povos te sirvam, que nações se curvem diante de ti. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti e sejam amaldiçoados os que te amaldiçoarem e sejam abençoados os que te abençoarem. Ora, observe a grandeza dessas promessas. Observe a riqueza do que está sendo de alguma forma profetizado sobre Jacó. E, gente, eu quero lembrar a você que Jacó é o indivíduo que vai ter o seu nome mudado para Israel. Daqui a algumas pregações nós vamos ver isso. E Israel vai ser, ou Jacó, o pai das doze tribos de Israel, dentre as quais existe uma tribo particular chamada Judá que é a tribo de onde Deus um dia faria vir o rei Davi e para quem Deus prometia ou prometeria a vinda do seu Messias. Jesus é chamado Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. A gente lembra disso Jesus identificado com essa tribo tribo a tribo essa família de Davi que ligaram a tribo de Judá que é descendente de Jacó Israel. Então, observe essa benção que nós encontramos aqui ela é uma benção que tem conotações messiânicas profundas. Esse texto não é um texto estritamente falando para Israel mas como diz Ennett Wright é um texto que fala do israelita fiel fala daquele ungido de Deus que carrega em si as vocações e atribuições em que Israel fracassa e de fato esse texto tem uma conotação muito profunda porque para quem ou a quem as nações se curvarão? a quem os povos e a gente se prostrarão? Se prostrará para quem? Se não para aquele que é a semente de Abraão aquele que é o escolhido de Deus o Israel bendito como diz o profeta Isaías quando chama Israel de Israel meu servo e diz para ele lá no capítulo 42 é o pouco seres meu servo para restaurar as tribos perdidas de Israel também te dei como salvação para os gentios e como salvação até os confins da terra mas aí acontece uma tragédia verso 30 gente aqui é um momento muito tenso Isaac acaba de abençoar Jacó e o texto muda de cena bruscamente é uma mudança tensa eu fico imaginando a gente vendo isso aqui no cinema ou imaginando a gente vendo essa cena de dentro dela porque o texto diz no verso 30 que foi só Isaac acabar de abençoar Jacó e adivinha quem chega ele acabou de abençoar Jacó saiu da sua presença e imediatamente chega a Esaú com a caça todo orgulhoso imagina todo feliz com um servo bonitão imagina um servo bonitão assim nas costas feliz nossa é hoje o dia consegui essa caça agora o meu pai vai me abençoar e aí as coisas ficam bem pesadas porque diz que ele chega ele já faz o guisado nem fala com seu pai já vai direto fazer um guisado saboroso leva pro seu pai e diz assim meu pai levanta e vamos comer a caça de seu filho porque agora é a hora do senhor me abençoar olha aí no verso 31 e aí Isaac faz uma pergunta complicadíssima verso 32 e Isaac seu pai lhe perguntam mas quem é você quem é você e a resposta de Esaú é muito objetiva eu sou seu filho Esaú eu sou seu primogênito aí no verso 33 e aí gente nesse mesmo verso olha a descrição da reação emocional de Isaac quando escuta essa frase aí vou falar aqui as versões a século 21 diz o seguinte que Isaac profundamente abalado começou a tremer muito a revista atualizada diz que Isaac estremeceu de violenta comoção a revista corrigida diz que ele estremeceu de um estremecimento muito grande no original hebraico literalmente estremeceu Isaac intensamente de um grande estremecimento é um adjetivo junto com o advérbio o adjetivo grande e o advérbio dando a intensidade do que ele vivenciou você imagina o nível de traição que ele sentiu ele começou a tremer porque já tinha dado a benção e aí a questão agora é mas pra quem que ele deu? porque ele já deu gente já era Exaú aqui já perdeu gente já perdeu e o verso 33 Isaac faz a pergunta então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe ela pra mim? eu comi de tudo antes que tu viesse e eu abençoei e agora ele será abençoado seja lá quem for e diz aí no verso 34 olha a reação de Exaú gente a ouvir as palavras de seu pai Exaú bradou com amargura eita dizendo pro seu pai olha gente olha o tom dramático do negócio abençoa-me também meu pai porém Isaac responde num tom quase frio olha o teu irmão veio aqui e já tinha sacado e com sutileza com malandragem é isso que está a versão atualizadíssima com malandragem tomou a tua benção e aí Exaú não aguenta vai ter que fazer aquela piada perversa que isso aqui devia ser uma piada assim da vida de Jacó né gente então Exaú diz assim é não é não é com razão que ele se chama Jacó nós vimos isso aqui porque Yaakov lembra Ekev calcanhar mas a ideia aqui é de alguém que segura no calcanhar numa versão brasileira seria aquele que passou a perna entendeu né e aí ele diz assim não é à toa que ele tem esse nome de Jacó porque já por duas vezes ele me enganou e o termo aqui tem uma ideia de suplantar tirou-me o direito de primogenitura e agora tirou a minha benção ele foi duplamente enganado e aí olha pergunta de novo de desespero de Exaú não reservaste uma benção para mim? não tem nada aí no tacho que sobrou para mim não? não tem nenhum resto de graça que eu possa desfrutar? e aí Isaac no verso 33 3 fala olha a benção que eu dei está dada e seja lá se foi Jacó ele já levou meu filho você o que sobrou para você é o seguinte olha aí no verso 39 respondeu-lhe Isaac seu pai longe dos lugares férteis da terra será tua casa longe dos lugares férteis longe do orvalho do alto céu pela tua espada viverás e a teu irmão servirás mas quando te livrares sacudirás o jugo do teu pescoço e aí tem uma frase duríssima que tem a ver com os com os enredos dos próximos capítulos dessa novela que é o verso 41 que diz que então Exaú passou a odiar Jacó por causa da benção com que seu pai o havia abençoado e disse consigo mesmo os dias de luto de meu pai por meu pai estão chegando então matarei o meu irmão Jacó eita irmãos muitas coisas brotam no nosso coração a essa altura como Deus pode usar tanta perversidade ou permitir que tanta perversidade possam ser contabilizados nos seus planos de escolha de Jacó bom nós já vimos Exaú também não era Fluxi Chere Exaú desprezou sua primogenitura é claro que isso tem uma consequência é claro também que há uma consequência para o fato de Exaú ter contraído o matrimônio com mulheres pagãs estrangeiras cananeias inclusive o povo que Deus prometeu que seria julgado num determinado tempo lugar que os israelitas ocupariam num determinado tempo como diz o Senhor para o próprio Abraão quando a iniquidade desse povo chegasse aos limites Deus enviaria Israel como juízo aos cananeus ficou claro também que Isaac de alguma forma estava cego pela sua predileção a Exaú cego predileção por causa da comida ou predileção porque ele era um filho do campo um filho aventureiro enquanto o outro devia ser um jovem nada rústico até sua pele não era Rebeca por causa do oráculo insistia no amor por esse filho Jacó que era desprezado pelo seu pai e era com ele que Deus queria fazer as coisas é verdade que Rebeca foi muito pragmática é claro que ela foi oportunista que ela costurou a situação toda de forma muito complicada talvez até pressionada pelas suas duas noras que diz ela a alma dela estava amargando por causa dessas duas mulheres etéias Rebeca estava realmente numa situação aqui complexa nós vimos que não é uma novidade bíblica essas ironias divinas em que Deus de repente transforma o maior no menor e o menor no maior não é uma novidade bíblica Deus pegar os últimos e transformá-los em primeiros não é na verdade essa é uma grande ironia divina ao longo de toda a escritura mas é claro que cada indivíduo desse é também responsável por suas escolhas irresponsáveis cada um deles Deus está conduzindo essas pessoas para pecarem Deus está contabilizando nos seus planos eternos inclusive as fragilidades morais desses indivíduos fragilidades que tem as suas consequências ou você acha que vai acontecer no próximo capítulo é o que? é basicamente Jacó em fuga saindo da sua família em fuga com o risco de ser morto pelo seu irmão até de matá-lo de encontro à partida e Rebeca deixa até claro isso no final aí do capítulo dizendo meu Deus do mesmo jeito que eu vi meus dois filhos nascerem juntos vou perder os dois juntos se continuar a coisa nesse nível tem consequências claro que tem consequências depois nós vamos ver inclusive a consequência de Jacó tentar obter do seu irmão Isaú algum tipo de perdão mas gente a Bíblia é um livro fascinante assim como a nossa história é fascinante mas não é fácil não é fácil o fato de que a gente olha para a vida cristã e para a história bíblica e para a história da humanidade em vários momentos nós vemos eventos catastróficos que é o velho problema do mal e aí eu me lembrei me lembrei de Tolkien me lembrei de Tolkien uma obra dele que é uma obra que ele chama Cartas de Tolkien em que ele fala basicamente são trocas de cartas dele com o filho e nessas cartas o Tolkien menciona por exemplo um insight que ele teve quando estava construindo o personagem do Hobbit do Frodo e dos Hobbits em geral e ele disse que ele teve esse insight andando de bicicleta ele estava andando de bicicleta e teve quase uma iluminação e ele entendeu algo que está na história da humanidade que ele queria explorar na obra era uma peça que faltava ele criou até uma palavra para descrever isso uma palavra difícil ele deu o nome para isso de eucatástrofe não falei catástrofe eu falei eucatástrofe esse foi o termo que o Tolkien criou para descrever o que vai acontecer que eu vou falar agora que eu vou citar na íntegra o que ele diz sobre isso e que é o que está acontecendo aqui é que existem pessoas malignas existem atitudes maléficas existe trapaça acontecendo existe má fé aqui manipulação existe mau caratismo e Deus de alguma forma está trazendo tudo isso para dentro de um enredo muito maior que por incrível que pareça culminará na glorificação dele e no cumprimento derradeiro dos seus planos eternos que coisa estranha mas isso não é nenhuma novidade não é nenhuma novidade quando eu olho por exemplo para o Cristo ressuscitado o Cristo crucificado quando eu olho para Judas Iscariotes nos seus complôs quando eu olho para Pedro negando Jesus quando eu olho para Herodes querendo matar Jesus Jesus vai para o Egito e depois volta e você percebe que em todos esses eventos que parecem tão malignos Deus está costurando lembra da história do tapeceiro Deus está costurando um grande enredo de graça para que as coisas culminem na sua glorificação apesar de serem eventos extremamente complicados moralmente falando lembro que esses eventos não ficam impunes é claro que não mas Deus não é surpreendido com a maldade humana em nenhum momento Deus não é surpreendido agora eu vou citar o Tolkien veja o que é interessante tudo o que sabemos muito legal esse texto gente tudo o que sabemos e isso em grande parte por experiência direta é que o mal olha que forte isso aqui o mal trabalha com vasto poder e sucesso perpétuo a gente olha para a vida e fala assim meu Deus só o mal que vence nesse troço é só o mal que dá certo o cara faz os negócios direitos faz tudo planejado direitinho mas só o mal funciona a sensação que a gente tem por experiência direta parece que só o mal triunfa e aí ele diz em vão apenas escute isso o mal trabalha e parece ter algum sucesso de acordo com Tolkien em vão por que em vão? porque ele está apenas preparando o terreno para que o bem inesperado brote olha que interessante e eu concluí dizendo que a ressurreição foi a maior eucatástrofe possível no maior conto de fadas que nós já lemos e ele produz a ressurreição aquela emoção essencial a alegria cristã que produz lágrimas que por ela assim sendo qualitativamente tão parecida com pesar olha que coisa louca a alegria é parecida com pesar o luto é parecido com júbilo em algum nível pois ela vem daqueles lugares onde a alegria e o pesar se tornam uma só coisa sabe aquele aquele choro do Gandalf quando vê a torre caindo que ele olha e vê a torre caindo ele fica naquele misto de pranto e júbilo tudo junto e misturado alegria e pesar são um só reconciliados assim como o egoísmo e o altruísmo se perdem no amor é isso meus irmãos o mistério é exatamente esse é que Deus tem uma maneira muito misteriosa de dar um golpe de mestre no mal que a humanidade produz e faz no final o mal que se parecia tão onipotente tão implacável vai estar costurado integrado de alguma maneira com os planos redentivos de Deus de alguma forma esse mal está prestando um serviço de alguma maneira a maldade está a serviço do bem sem saber sem saber que seus intentos já estão julgados por um bem maior que Deus determinou pela sua vontade para encerrar eu quero ler um texto de Lucas capítulo 13 verso 23 Lucas 23 ou Lucas 13 23 sobre essa inversão misteriosa em que Deus pega os últimos e faz os primeiros pega os primeiros e faz os últimos essa ironia divina Lucas 13 verso 23 Jesus diz assim e alguém lhe perguntou senhor são poucos os que são salvos e Jesus responde esforçai-vos por entrar pela porta estreita pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começar a desabater dizendo senhor abre-nos a porta e ele vos responderá não sei quem vocês são não então direis comíamos e bebíamos na tua presença o senhor ensinava nas nossas ruas mas ele vos dirá não sei de onde vós sois apartai-vos de mim vós todos que praticais a iniquidade ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes do reino de Deus quem? Abraão Isaac e Jacó e todos os profetas mas vós lançados fora muitos virão do oriente muitos virão do ocidente do norte e do sul e tomarão lugares a mesa no reino de Deus contudo há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos irmãos isso aqui é o suficiente para os nossos ossos tremerem estar diante de Deus para obter de Deus alguma graça alguma bênção relacionada como nós já vimos aqui os recursos que nós precisamos para continuarmos nessa jornada obter a dádiva da salvação você tem que chegar com a roupa certa você tem que estar vestido de Jesus assim como Jacó chegou revestido de Esaú nós temos que chegar diante de Deus revestidos de Jesus não no ato de malandragem mas no único ato que é possível do pai olhar para nós e nos agraciar não é essa linguagem de Paulo em Gálatas quando diz que todos nós que fomos batizados em Cristo de Cristo nos revestimos porque para chegar diante de Deus é necessário a gente estar com o traje correto com a roupa correta revestidos da identidade correta o pai precisa olhar para a gente e falar não é meu filho Jesus porque estamos revestidos dele esse é o mistério da adoção da adoção que faz os últimos serem os primeiros que faz os abatidos e humilhados serem exaltados essa é a boa nova que converte pecadores que eram filhos da ira em filhos de Deus vamos orar peça a Deus aí meu irmão peça a Deus a graça de você ter consciência de estar dentro de uma história de salvação que Deus não leva em conta em Jesus Cristo as nossas iniquidades mas até aquilo que nós fizemos nos tempos da iniquidade por graça e mistério Deus tem maneiras sutis e poderosas de transformar tudo isso em um meio dele ser glorificado não sei meu irmão quantos males você sofreu e nós sofremos na nossa existência por oposição direta ao testemunho do evangelho mas nós sabemos que não há dor e lamento que passemos em nossa vida que nos estejam aí escritos em Jesus como parte dos seus planos eternos que Deus nos faça ser o povo que veio do oriente do ocidente do norte do sul e se assentaram e se assentarão na mesa com Abraão Isaac e Jacó pai ilumina a tua igreja o teu povo nutre a tua igreja com a tua palavra ilumina os nossos caminhos e nos reveste de Cristo coloca esse traje em nós coloca essa vestimenta em nós para que quando estivermos diante do filho de Deus ou de Deus o pai sejamos abençoados como o primogênito de Deus que é o próprio Jesus o primogênito de toda criação que sejamos como os filhos desse filho primogênito como aqueles que são irmãos desse filho primogênito adotados nessa aliança graciosa continua Deus conduzindo essa história a história do povo de Deus que é um povo que apesar de abatido e humilhado muitas vezes é o povo que entra pelas portas como primogênito por causa da obra de Jesus que tu sejas glorificado é a nossa oração em nome de Jesus amém amém